Olá pessoal do canal, hoje vamos fazer uma cuca muito fácil e super gostosa. Está um friozinho aqui no sul, caindo uma chuvinha e é tudo de bom saborear uma cuca com um tempinho desse. Então eu vou passar todos os ingredientes para vocês, é muito fácil de fazer, vale a pena você fazer essa receita. Então como sabor da cuca eu vou estar usando o coco ralado, mas você pode usar o sabor da sua preferência. Os ingredientes que a gente vai precisar é farinha de trigo, aqui eu tenho 500 gramas de farinha. Vou usar um pacote de coco de 100 gramas, dois ovos médios ou grandes em torno de 135 gramas. Aqui eu tenho quase meia xícara de açúcar que dá em torno de umas 8 colheres de sopa. Então vou usar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, aqui uma colherzinha de chá de sal e aqui 15 gramas de fermento seco para pão. Só isso para a gente fazer uma cuca maravilhosa. E depois eu vou mostrar como eu vou fazer a farofa dessa cuca. Então vamos começar colocando aqui na tigela, primeiro os ovos e o creme de leite. Então eu vou colocar os dois ovos aqui, vou dar uma misturada nesses dois ovos. Ó, só para misturar um pouquinho, tá? Agora eu vou colocar aqui as 200 gramas de creme de leite, toda a caixinha. Vou dar agora mais uma misturada com o creme de leite. E agora eu vou colocar aqui o açúcar. Então aqui tem 8 colheres de sopa, né? Ou deu quase meia xícara. Por que eu estou usando só isso de açúcar? Simplesmente porque a farofa já vai açúcar, tá? Então é importante que você não coloque muito açúcar na massa, senão vai ficar muito repunante a sua cuca. Então mistura aqui bem com o açúcar. E agora eu já vou colocar as 15 gramas de fermento aqui. Um detalhe muito importante para não errar na hora de fazer a cuca. Não pode ter nada gelado, tá? O ovo, nem o creme de leite, nada. Senão vai dar problema no seu fermento. Agora mistura. Então como aqui eu tenho 100 gramas de coco, eu vou colocar metade aqui. E a outra metade eu vou usar na farofa. Mais ou menos, tá gente? Deu. Agora misturo com o coco aqui. E agora nessa mistura aqui, eu vou acrescentar farinha e o sal. Aqui o sal que eu separei. Só para dar, né, um... E agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, tá? Aqui eu tenho 500 gramas, então eu vou colocando aqui aos poucos para você ver o que vai de farinha nessa cuca. Aqui peguei a mesma xícara do açúcar, tá? Ela é uma xícara de 250 ml, uma xícara grande, só para você ter uma ideia. Vou colocar aqui a primeira xícara e misturar. Então eu vou colocar aqui a segunda xícara e misturar. Ó, agora já vai ficar mais difícil misturar com o fuê. Eu vou ter que pegar uma colher para misturar aqui. Então, gente, olha como está o ponto dessa massa. Está começando a ficar firme, tá? Está pesada. Então, o que que acontece? Agora eu vou colocando farinha aos poucos. Por que eu não coloquei todas as 500 gramas direto aqui? Porque eu quero mostrar para vocês qual o ponto, porque vai depender do tamanho do ovo que você vai usar, tá? Então, se você aprender o ponto da massa, você pode botar o ovo de qualquer tamanho. Então, agora eu já vou mais devagar para não passar do ponto que eu preciso. Eu vou colocar, aqui eu estou com a terceira xícara de farinha. Vou colocar metade só por enquanto, tá? Mais ou menos. Vou misturar e vou ver se precisa de mais farinha. Então, por enquanto eu não coloquei mais farinha, tá? Eu vou agora misturar para ver se vai necessitar eu colocar mais. Vamos ver, né, se aquela meia xícara de farinha vai dar. Olha só, gente, eu peguei um pouquinho de farinha aqui e polvilhei por cima da massa, tá? Porque ela ainda está grudando um pouquinho na bancada. Então, eu posso vir colocando aos poucos a farinha. Ó, quando eu notar que ela não está mais grudando por fora, é o ponto que eu preciso da massa, tá? Ó, ela está começando a não grudar mais. Então, gente, o ponto da massa já está pronto. Olha só o que é o ponto da massa. Ó, ela está grudando bem pouquinho na bancada. Se você colocar um pouquinho de farinha, você já consegue resolver. Ó, é assim que eu preciso dela. O que que acontece? Por fora, ela parou de grudar, ó. É assim o ponto dela. Mas se você abrir a massa, por dentro ela ainda está grudando. Então, quando ela chegar nesse ponto aqui, você não mexe mais nela, tá? Então, gente, como o ponto da massa já está pronto, agora é só modelar e colocar na forma. Aqui eu peguei uma forma assim, redonda, mas você pode usar aí qualquer forma que você tiver em casa. Untei com um pouquinho de óleo e agora vou cortar os pedaços da massa pra colocar aqui. Então, meus amores, ó, tô colocando assim, pedaços em formato de bolinhas, tá? Mas você faça aí uma cuca de um jeito só, um formato grande, que nem pão. Dá pra fazer da maneira que você quiser. Então, ó, quando ela grudar um pouquinho na hora de modelar, você vem com bem pouquinha farinha, só pra ela não grudar na sua mão. Ó, e ajeita a bolinha da maneira que você quiser. E coloca aqui na forma. Deixa um espaço entre elas, porque ela vai crescer. E vou levar agora essa massa pra um lugar bem fechadinho, até crescer e já mostro pra vocês. Então, agora, enquanto a massa está crescendo, eu vou fazer a farofa dessa cuca. Aqui no prato eu vou colocar uma xícara de farinha. A mesma quantidade de farinha eu coloco de açúcar. Essa xícara que eu tô usando é de 250 ml. Agora, já coloquei duas colheres de sopa bem cheia. Pode ser manteiga ou margarina. E agora, eu vou misturar tudo com a ponta dos dedos. Vou misturar até que ela fique toda esfareladinha e já mostro pra vocês. Então, agora, aqui neste momento que eu tô misturando a farofa, eu vou colocar um pouco de coco aqui nela também pra dar um sabor. E vou reservar mais um pouco de coco pra mim colocar por cima da cuca. Então, continuo mexendo aqui. Nessa farofa, você pode estar usando também raspinhas de laranja, de limão, essência de baunilha, o que você gosta. Então, meus amores, ó. Está pronta a nossa farofa. Agora, é só esperar a massa da cuca crescer pra gente colocar. Olha só, gente. A nossa cuca já cresceu bastante. Se for um dia frio, como tá aqui no sul hoje, vai levar em torno de uma hora, mais ou menos. Mas, se for um dia quente, é bem mais rápido. Então, pode notar que ela cresceu bastante, né? O espaço aqui entre elas não tem mais. E é assim que você pode agora continuar pra colocar a farofa por cima. Só que antes da gente colocar a farofa, eu peguei uma gema de ovo e misturei com uma colherzinha de chá de açúcar. Vou pincelar aqui por cima. Vai servir como uma cola, tanto pra farofa, né? Como pra qualquer recheio que você quiser colocar aqui por cima. Pode colocar a frutinha cristalizada. Pode colocar só o coco, se você não quer fazer a farofa. Tá? Eu vou pincelar aqui e já mostro. Então, gente, já pincelei toda a gema aqui. Ó, ficou assim. Agora, eu já posso colocar a farofa e o coco aqui por cima. Eu vou começar colocando um pouco de farofa. Vai sobrar a farofa aqui, você pode guardar na geladeira, pra você usar numa próxima receita. Ou você faz a metade da farofa que eu fiz, que daí dá certo. Ó, coloquei um pouco de farofa. Vou colocar agora o coco. Pra ficar bem com o sabor que eu escolhi, que foi de coco, tá? Você pode tá usando aí outro sabor da sua preferência. E vou colocar agora mais um pouco de farofa. Agora, eu vou levar essa cuca pra assar em forno 180 graus, tá? Ela vai crescer mais um pouquinho. E eu já mostro pra vocês quanto tempo levou. Então, eu vou levar lá pro forno agora. Olha só, gente, essa delícia. Acabei de tirar do forno, tá? Levou em torno de 35 minutos a 180 graus. O cheirinho de coco aqui tá maravilhoso. Agora, eu vou esperar, né, ela esfriar um pouquinho e já vou ver como tá essa massa. Então, gente, vou tentar aqui, ó, tirar. Eu não tenho muita paciência pra esperar, né, esfriar essa cuca. Vamos ver, né, se ela não vai se quebrar. Porque o bom mesmo é esperar ela esfriar bem. Olha só, gente. Olha a situação dessa cuquinha. Se você quiser desenformar ela, você espera ela esfriar bem, que ela sai totalmente da forma, tá? Mas, olha, gente, essa massa. Olha a fofura. Dá pena de apertar ela. Ó, vamos colocar aqui. Olha isso, gente. Olha essa delícia de cuca, né, de coco. Eu vou cortar aqui uma fatia pra ficar melhor de você ver a textura. Ó, por fora a farofinha tá crocante. Olha, gente. Olha a situação. Deixa eu mostrar pra vocês a massa maravilhosa, ó. Igual um algodão. Olha a situação, gente. Olha, vê se pode uma coisa dessas. A gente não sovou, a gente só misturou até ela ficar naquela consistência que eu mostrei. E olha a perfeição dessa massa. Não usamos margarina na massa, nem óleo. Só o creme de leite. Então tá aí, meus amores. Cuquinha com sabor de coco maravilhosa. Um beijo no coração. E tchau, gente. E tchau, gente.